Música No programa de hoje, quero iniciar já recordando uma canção A Alegria da Minha Juventude Que tem tudo a ver com o cristão destaque de hoje A canção diz assim Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente, com um coração alegre e cheio de temor Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado Então me decidi e me lanço, me entrego nos braços o teu amor Pois nesse amor quero permanecer Ele é um jovem sacerdote que busca viver o carisma de sua congregação Amor e reparação Tem um trabalho maravilhoso com a juventude Apaixonado pela doutrina, pelos santos da nossa Santa Mãe Igreja Enfim, o cristão destaque de hoje é o Padre Daniel Ribeiro Tudo bem, Padre? Olá Karen, tudo bem? Tudo bem também com você que nos acompanha pela internet no Cristão em Destaque É uma alegria muito grande Primeiro estar celebrando a Santa Missa com vocês e agora no programa Cristão em Destaque Que benção! É maravilhoso ter a sua presença aqui Seja bem-vindo e que esse programa possa ser de grande referência para a nossa juventude aqui De Hortolândia e região Padre, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, a sua idade, onde você mora atualmente, de onde você nasceu Eu sou o Padre Daniel, meu nome completo é Daniel Antônio de Carvalho Ribeiro, natural de Campinas Nasci no dia 2 de abril de 1980 Atualmente tenho 32 anos Sempre participei da igreja, principalmente no período até mais ou menos uns 15 anos de idade Depois me afastei e aí vem a grande novidade de Deus na minha vida, que é a minha vocação Que bom! Falando já de vocação, a gente sabe que vocação é um chamado de Deus, certo? E quando surgia esse desejo em ser sacerdote? Até os 15 anos, eu participava das atividades básicas da igreja, primeira a Eucaristia Depois comecei a participar da pastoral da Crisma, fazer os encontros, aí eu deixei a Crisma Desde mais ou menos 14 anos de idade eu jogava vôlei, tinha uma vida social comum, namorei Foi quando eu fiz um retiro com 18 anos de idade, me recordo até hoje que eu tinha um problema renal Os médicos diziam que eu precisaria fazer uma cirurgia Quando eu comecei a participar do retiro, pra mim era um momento social, um momento de fazer boas amizades Apenas um momento comum, no final do retiro uma pessoa que estava conduzindo a oração disse Alguém que tem problema renal receberá um milagre de Deus Deus vai tocar na sua vida e vai lhe ajudar Naquele momento eu percebi que algo aconteceu na minha vida Tinha certeza que Deus iria me tocar, com cirurgia marcada Voltei pra casa no domingo, na segunda de manhã aconteceu o grande sinal de Deus Acredito que o grande milagre Pela manhã eu estava urinando, saiu o cálculo renal, o médico não acreditou Pensou que era algo da minha cabeça, fizemos uma radiografia Foi constatado que aquele cálculo renal saiu Comecei a participar de momentos de atividades na igreja Fui algumas vezes pra Canção Nova Fiz retiros de carnaval A minha vida foi transformada mesmo quando eu me tornei catequista de Crisma com 19 anos de idade Em menos de um ano eu pensei assim Por que não fazer isto para o resto da minha vida? Surgiu o desejo de ser sacerdote, terminei um namoro de um ano e oito meses Estava construindo, meu pai me ajudando em frente de casa Parei a construção, hoje é a casa da minha irmã E aí eu resolvi fazer uma experiência no seminário Nem sabia o que era seminário Bastaram três dias no seminário e eu tinha certeza que era para sempre No dia 10 de fevereiro de 2001 Em Taubaté comecei a minha caminhada no seminário Em 2011, no dia 11 de dezembro Fui ordenado padre, ordenado padre para sempre Para a maior glória de Deus e da Santa Igreja E como você conheceu a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus? Imagino Karen, você também que está me assistindo Que Deus, Ele conduz a história Eu não acredito em coincidência Padre Léo, meu irmão de congregação, dizia em Deucidência E é isso mesmo Deus vai conduzindo a história, claro que com a nossa liberdade Mas uma vez eu pedia para Deus um sinal Depois de mais ou menos cinco meses sendo catequista de Crisma E o padre Joãozinho Almeida, muito conhecido de todos nós Ele tinha um programa na Rede Canção Nova Que depois quem assumiu foi o padre Fábio de Mello Este programa se chamava Toque de Vida No programa Toque de Vida eu pedia um sinal a Deus E ele dizia assim Alguém em casa está assistindo Alguém em casa está assistindo E Deus está convidando esta pessoa a conhecer o seminário O seu chamado é para ser sacerdote Naquele momento fiquei arrepiado Pensei que Deus estava falando algo para mim Eu tinha o número do telefone da congregação em Taubaté Liguei para lá Naquele momento o Frater Levi me atendeu Marquei o meu primeiro estágio E aí com todo respeito às outras congregações Mais uma congregação que naquele momento tinha Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Padre Léo Padre naquele momento Diácono, Fábio de Mello E tantos outros padres Eu pensava, deve ser uma boa congregação Conheci, gostei, entrei Estou até hoje e sou muito feliz Como a Karen acabou de dizer De viver o carisma de amor e reparação E o que te fez, Padre, se apaixonar pela igreja católica E eu tenho certeza que isso ainda abraza o seu coração Mas o que mais te fez se apaixonar pela igreja? O ser humano tem uma sede muito grande de veidade Todo mundo busca a veidade Infelizmente algumas pessoas buscam a veidade Mas querem o caminho mais fácil E querendo os caminhos mais fáceis Acabam não encontrando a veidade Eu me questionava por que existem Tantas propostas religiosas como nós temos Cristo disse Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei A minha igreja Então um amigo da escola Começou a participar de uma outra igreja Que eu não vou citar o nome Uma igreja de televisão que Explora muito as pessoas E aquele colega esfregava a bíblia na minha cara E dizia Você é um idólatra Você adora santos Você está no caminho errado Maria foi uma mulher comum E eu procurei conhecer a verdade Conhecendo a história da igreja Lendo sobre os papas Eu comecei a me encantar Primeiro cara Eu comecei a perceber Que a igreja tem uma história Uma história belíssima O primeiro papa foi Pedro Depois de Pedro nós tivemos Lino Clemente Ou melhor, Anacleto Clemente, Evaristo Alexandre, Cisto E uma sequência de 265 Uma sequência ininterrupta E eu pensei assim Se a igreja teve o primeiro papa Pedro Depois de 265 Sem interrupção Isso não pode ser algo humano Cristo deixou uma igreja E esta igreja ele deixou a Pedro A única igreja que vem da época de Cristo É a igreja católica Claro, com o tempo eu fui purificando esta reflexão Mas isto me fez apaixonar pela igreja E eu tenho certeza que ser católico É uma opção sábia É uma opção fundamentada E nós, como católicos Podemos ser muito felizes Porque, como disse o papa João Paulo II Depois do papa Bento XVI A igreja é jovem A igreja é viva Sim E entrando um pouquinho Nessa questão de santidade A gente sabe que a igreja católica Ela tem diversos santos Que nós podemos nos inspirar Como modelos mesmo E qual o seu santo Que você olha e fala assim Ah, eu me inspiro Só para partilhar mesmo Hoje na missa Enquanto eu estava participando Junto com vocês Eu ficava pensando naquilo Que Santa Terezinha dizia No coração da igreja Minha mãe Serei tudo Serei o amor E era verdadeiramente O que a gente estava vivendo ali Então, que santo assim Te chama a atenção Uma frase de santo Que fala assim Ah, isso daí eu guardo Para sempre no meu coração Vários Vários santos Mas de maneira especial Santo Agostinho Você dizia de Santa Terezinha Santa Terezinha Tem uma frase Que marcou a minha vida Santa Terezinha Serve para você Que está me ouvindo E me assistindo agora Esta frase É também para você Santa Terezinha dizia Eu sou o que Deus Pensa de mim Não sou o que falam de mim Não sou o que querem que eu seja Não sou o que acham de mim Não sou o que estão dizendo por aí Eu sou o que Deus pensa de mim Então, querido jovem Para de querer agradar em todo mundo Para de querer ser benquisto por todo mundo Você é o que Deus pensa de você Só Deus conhece o nosso coração Ser santo Em poucas palavras É ser maduro na fé É ser de fato um bom cristão Daqui a pouco a gente continua Quero dizer mais sobre santidade Sim Sobre o ano da fé Que a igreja está vivendo agora Como que o jovem pode viver a santidade A espiritualidade Nesse ano da fé Que prática ele pode fazer Karen A Sagrada Escritura diz Hebreus capítulo 11 Versículo 1 A fé é a capacidade de acreditar Naquilo que nós não vemos De antecipar aquilo que nós ainda não temos A fé de certa forma É um salto No escuro No escuro Mas nós sabemos que Deus está nos esperando Fé é ter coragem De acreditar em algo Que nós não temos certeza Mas que nós sabemos que não vai nos decepcionar Ter fé É assinar um cheque em branco E dizer assim Senhor toma minha vida Faça aquilo que o Senhor desejar Para todos os jovens Para você que nos acompanha Para você viver bem o ano da fé Por amor de Deus Vida sacramental Sagrada Eucaristia Confissão Também vida espiritual No cotidiano da sua vida Tenha boas leituras Tenha boas amizades Frequente bons lugares E acima de tudo Para você não achar que o padre Pensa que ser santo É ser isolado Seja uma pessoa Que vive na comunidade Mas vive Também no mundo Mas vive no mundo De uma forma diferente Viver o ano da fé É ser santo Ser santo É ter a capacidade De ser plenamente maduro Como foi Jesus Cristo Ser santo É se configurar Aquele que foi santo De fato Que foi Jesus Ser santo É a melhor opção É a melhor escolha Que uma pessoa pode ter Sim Agora eu gostaria Que o Senhor colocasse o fone Então Porque tem uma família Que quer dar um recado Para o Senhor Daniel Você é uma pessoa Muito especial para nós Quando nós escolhemos você Para ser padrinho da metise Foi a melhor escolha Que nós fizemos Escolhemos em comunhão Eu e o Geral E podemos dizer Você é um ótimo padrinho Para ela Bom Uma vez você me disse Que eles eram loucos De terem escolhido você Para ser meu padrinho Porque você não era um bom exemplo Na época Mas eu posso dizer Que eles fizeram A melhor escolha Eu amo ter você Como meu padrinho Você é incrível E eu quero seguir Todos os exemplos Que você já me deu até hoje Te amo Daniel Desejo a você Muita paz Muita amor Para você enfrentar Essa nova etapa Da sua vida E Deus abençoe você E todos os seus trabalhos E nós sempre unidos aqui Cobrimos como sempre Desejo a você Muita amor Daniel Nós te amamos Bacana né Muito Muito É bonito Muito emocionante Com certeza Nossa família É um presente de Deus Para a minha vida A Lucelena A Letícia O Geraldo Também são Agradeço muito a Deus Pelas pessoas que ele me deu Eu penso assim Karen Deus ele oferece As pessoas necessárias Para a missão Que ele nos concede Deus tem uma missão Para a nossa vida E ele entrega Coloca as pessoas Que nós precisamos Para cumprir essa missão Muito mais do que oferecer Eu ganhei Com essa família Maravilhosa Com os meus compadres E a minha filhada Amém Padre Falando um pouquinho Da sua missão hoje Onde o senhor está O que o senhor está fazendo Hoje na igreja Quais são os seus preparativos Porque parece que agora Tem uma grande missão Também para cumprir né Eu trabalho no Santuário São Judas Tadeu Em São Paulo Um grande local De evangelização Um local que eu admiro Gosto muito Para você ter uma ideia Karen Quem está nos assistindo também Lá no Santuário São Judas Tadeu O carisma de Oniano É o amor e a reparação Diariamente nós temos Confissões Das oito da manhã Às oito horas da noite Sem horário de almoço Qualquer horário Que alguém chegar Encontra um padre Para se confessar Até as oito horas da noite Seis missas diárias Sete da manhã Nove da manhã Doze horas Quinze horas Dezessete horas E vinte horas Então é um local De muitas atividades Um local que eu trabalho Com a juventude Lá nós temos Dez grupos de jovens Dez grupos diferentes Que trabalham em comunhão Nós chamamos de setor juventude Eu acompanho esse grupo E este ano Nós estamos organizando Três ônibus Para irem A jornada mundial Da juventude Se alguém do santuário São Judas Tadeu Está me acompanhando Ou se alguém Quer conhecer o santuário Um forte abraço Sejam bem-vindos Ao meu local De evangelização Ao local que eu amo Ao local que eu vivi O meu primeiro ano De padre E agora vem uma notícia Eu acho que é dura Para dá-la Mas Deus sabe o que faz Eu fui transferido A partir do mês de agosto Vou morar nos Estados Unidos Vou estudar bastante O inglês Depois vou para as Filipinas E vou passar alguns anos Na Ásia Em alguns lugares Ali onde a igreja Precisa chegar Então peço a sua oração Oração de todos Que estão nos acompanhando Sim Já Terminando já Fala um pouquinho Para a gente Da questão da JMJ 2013 Que vai ser no Rio de Janeiro Nós estaremos lá O padre Daniel Vai estar lá Como que surgiu a JMJ E Quem começou a JMJ Nosso amado A JMJ A Jornada Mundial da Juventude Foi um sonho Do Papa João Paulo II E teve início em 1984 Na própria Itália Em Roma Depois deste momento Com o Papa A cada três Ou a cada dois anos O Papa se encontrava Com a juventude do mundo inteiro No ano de 2011 No mês de agosto Eu tive a oportunidade De estar na JMJ Em Madrid Antes Na pré-jornada Em Valência Uma presença Do Papa Que encantou a todos E um momento Na minha vida Inesquecível Participar da Jornada Mundial da Juventude E encontrar jovens De diferentes países Falando a mesma língua Que a língua do amor Falando a mesma língua Que a língua da igreja Algo me emocionou Jovens do mundo inteiro Após a comunhão A missa de abertura Da pré-jornada Em Valência Foi numa das avenidas Principais da cidade Muita gente Muita gente Me recorde que após a comunhão Havia algumas jovens Da Eslováquia Do leste europeu Da Tchecoslováquia Daqueles países Próximo a Rússia E aquelas jovens Clarinhas Parecidas assim com você De joelho Fazendo a sua pós-comunhão Rezando Agradecendo a Deus De outro lado Um jovem Com a bandeira de Cuba Nas costas Cuba que até pouco tempo atrás Era comunista Aquele jovem chorando Depois da comunhão Aquele jovem Agradecendo a Deus E eu do Brasil Ali no meio Naquele momento diácono Dizendo assim Puxa como que vale a pena Ser católico Pessoas do mundo inteiro Lendo as mesmas leituras Na Bíblia Cantando os mesmos cantos Com a mesma certeza Que Deus nos une E que nós temos Uma mesma mãe Você que está me acompanhando Você que está no Brasil Você não pode perder Entre os dias 23 e 28 de julho Deste ano de 2013 A Jornada Mundial da Juventude Você vai perceber A alegria De ser cristão A alegria De ser jovem E como que nós podemos Evangelizar Basicamente através Da nossa presença E depois Através do nosso testemunho Sim padre Para a gente encerrar Tem algumas pessoas Que elas foram E continuarão sendo Fundamentais Na sua vocação Que também tem um recado Para você Em primeiro lugar Queria agradecer a Deus Por ter nos dado Um filho Com a missão De servir Em primeiro lugar A Deus E as pessoas Nada aconteceu Por acaso Tudo foi fruto De orações Principalmente Dos avós E pais E está sendo Tudo muito Está demonstrando Que recebeu Essas orações E está sendo Muito bem Empregadas E o que a gente Tem visto É que tem ajudado Muitos jovens Os pais Vêm falar com a gente Até Emocionados E é muito gratificante Para a gente Nem tem palavras Ainda para expressar Todo o sentimento Que a gente tem É, eu concordo Com tudo que o Toninho Disse É isso mesmo É muita Muita alegria Para nós De Deus ter escolhido Ele Nosso filho Para ser o sacerdócio Ele Fez muita amizade Com os jovens Trabalha com os jovens E a gente sabe Que ele Sempre que está Ao longe A gente tem Muitas saudades Mas a gente sabe Que a gente está Unido a ele Na Eucaristia Sempre que a gente está Ele Ele estando em casa Ele está rezando Com a gente E a gente sabe Que é pelo bem E que ele está Cumprindo a missão dele Que a gente Vai estar sempre Unido em oração Seja onde ele estiver E ele tem um compromisso Com Deus Todos os dias Ele vai estar Celebrando a Eucaristia Desde o primeiro dia Que ele se ordenou Então assim a gente sabe Que ele vai estar Levando Jesus As pessoas Onde ele vai Para alguns É Padre Daniel Para mim Não tem jeito É o Dedê Desde pequena E eu acho que Deus Com sua perfeição Quis precisar De uma família Para o seu filho Nascer E você Dedê Você é muito Privilegiado Assim como eu De nascer Em uma família Tão especial O pai Sempre De forma Tão honesta Tão correta Nos ensinando A mãe sempre Com calos No joelho Rezando Para a gente Em todas Essas nossas Dificuldades Eu acho Que você pode Ter certeza Nós somos Muito privilegiados De ter uma família Assim tão especial E você É muito amado Aonde você estiver Saiba Que nós somos Sim o seu corpo Seguro E pode contar Com a gente Sempre Porque apesar Da distância Estamos sempre Unidos Nós tomamos Muito receio É só da alegria Mesmo De ter Escolhido O nosso filho Para ser O sacerdócio Que ama a igreja E como nós Eu Esposa Defendo E meu marido Daniel ama a igreja E ele defende a igreja Ele ama Respeita E defende A sua igreja Ele é casado Com a igreja Quem quiser Olhar na aliança dele Está lá escrito As iniciais Que ele é casado Com a igreja Católica Apostólica Romana Muitos dizem Que o padre É um sorteirão Ele não é um sorteirão Ele é casado Com a igreja Como ele sempre diz Que Deus ilumine Sempre a sua missão Que não é fácil E que tenha toda a força Para ele vencer Porque o caminho É muito Muito difícil Tem muita coisa Para frente Então só Deus E as nossas orações Podem confortá-los Daniel Nós te amamos É emocionante Ver os pais A irmã Falando Quero agradecer Até mesmo A família Porque nos acolheu Muito bem Com muito carinho E louvado seja Deus mesmo Pela sua família Foi muito bom mesmo Conhecê-los Conhecer o Senhor É maravilhoso Obrigado Papo João Paulo II Dizia que uma vocação É resultado De uma família Que reza De uma comunidade Que reza Eu sou fruto Da minha família Tenho certeza Que você que é pai Sei que muitos pais Se assustam Quando seus filhos Dizem que vão ser padre A mãe assusta Talvez quando uma filha Diz que vai ser religiosa É uma grande graça Deus escolher um jovem Para servi-lo Pai, mãe Não digam Não a Deus Se um dia Deus Chamar alguém Da sua casa Diga sim Devolva Aquele que tem tudo Sim Para a gente concluir Gostaria de agradecer A sua presença A todas as pessoas Que colaboraram conosco Obrigado Karen Pelo convite Muito obrigado A todos Aqui de Oitolândia A todos aqui Da paróquia Que me acompanham De forma muito especial A todos que fizeram Homenagem O Geraldo A Lucelena A Letícia Os meus pais E a minha irmã Você jovem Que está me assistindo A melhor decisão É a decisão De seguir Cristo Seguir Cristo É a certeza Que nós seremos Vitoriosos Porque quem segue Cristo Tem a certeza Que escolheu o melhor caminho Viva a sua fé Independente das consequências Se for preciso Pague um preço Por ser católico Pague um preço Por usar o texto Pague o preço Por usar uma camisa Da igreja E não tenha dúvida Você escolheu o melhor caminho Você tem a melhor decisão Amado jovem Muito obrigado Pelo carinho Receba agora A bênção Que vem do céu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Por intercessão De São José Que desça sobre cada um de nós E permaneça para sempre A bênção do Pai e do Filho Do Espírito Santo Amém Um abraço Deus o abençoe Deus o abençoe